Pois é, cinco anos da morte de Marielle, nada foi explicado até o momento, e sempre quando há alguma efeméride relacionada à Marielle, o que acontece nas redes sociais, César? Começam a levantar o assunto, mas e o Celso Daniel? Como se a extrema-direita se importasse com o Celso Daniel? Mas é a forma que eles encontram também para tentar ofuscar aquele assunto que se transforma nos mais comentados do dia. Afinal de contas, são cinco anos, metade de uma década e nada foi resolvido. Muito pouco andou. O Bolsonaro também, enquanto presidente, atuou para atrapalhar o quanto pôde as investigações desse caso aí. Por que será? Não sei, não sei. Não estou fazendo nenhum tipo de insinuação. Para que ele atrapalhou, ele atrapalhou demais. Então você tem sempre a mesma estratégia. Marielle, entre os assuntos mais comentados, opa, vamos falar do Celso Daniel. Amigão, você tem alguma informação privilegiada do Celso Daniel? Tem, tem. Vai lá, cara. Faz a denúncia. Faz a denúncia. Faz a denúncia. Não perde a oportunidade, não. Se tiver, vai lá e faz a denúncia. Porque, por enquanto, só o que rola é vocês levantando essa lebre e nunca entregando absolutamente nada. Exato. Surge essa contrapauta aí, né? De bom, já que vocês vão atacar com isso, nós vamos atacar com aquilo. Eu acho, cara, o Dino está muito empenhado em avançar de forma significativa a essas investigações. O fato aqui é que tem um conjunto de materialidade aí que não se explica no caso do Celso Daniel. Essa história do Celso Daniel já foi amplamente explorada e esclarecida. Eu nem vou me alongar aqui. Agora, no caso da Marielle, cara, você tem miliciano que vivia porta a porta ali. Com Jair Bolsonaro. Você tinha uma série de coisas que... Eu não vou além disso, porque também seria especulação e eu não quero eventualmente comprometer o canal aqui. Mas uma série de coisas de ordem de interesse político, entendeu, cara? Que ela incomodava muito. Então, vamos ver se isso de fato avança, se aparece alguma coisa que seja capaz de elucidar esse caso com mais propriedade. Porque você tem razão até aqui, cara. Passou meia década e a gente sabe lá, Rony Lessa, beleza. Mas e aí, meu? Os caras mataram por quê? Quem que efetivamente foi o mandante desse crime? Por quê? Eu acho que cabe para esse novo governo agora meter marcha nessa investigação ainda. Então, é porque o que a gente fica sem resposta é qual o motivo? Quem mandou? Você falou. Beleza. Matou. Mas matou porque saiu um dia, à noite, em casa. Falei, estou a fim de matar alguém. Coincidentemente, matou uma vereadora do PSOL? Não. Ninguém é idiota de acreditar nessa versão. Existe um mandante, existe um objetivo e existe um porquê. O que não foi respondido até o momento. Não foi de forma alguma, tá? Além da Marielle, obviamente, morreu o motorista Anderson. Então, a gente precisa saber da verdade, né? São cinco anos, é tempo demais. Tudo bem que a justiça leva o seu tempo e o tempo da justiça não é exatamente aquele que nós queremos. Ele demora mesmo. Pode demorar muito mais do que a gente gostaria. mais cinco anos e ter pouquíssimas respostas e não só poucas respostas. Toda a questão do processo, ela foi atrapalhada. Teve gente que estava envolvida e que não tinha interesse nenhum em resolver. Tudo isso é muito problemático dentro do caso da Marielle. Dentro do caso da Marielle, tudo isso é muito problemático. E ainda demos o azar de isso ter acontecido justamente no período em que o Bolsonaro aparelhou todas as instituições, a Polícia Federal, o que atrapalhou bastante para se chegar a uma resolução aí. E o Lula hoje, numa reunião ministerial, falou sobre o assunto. Vamos ouvir o Lula falando aqui. A irmã dela, né? A irmã dela, né? E é muito importante, muito significativo para nós, enquanto família, mas também agora enquanto governo, ter um governo que de fato se preocupa com o caso e tem cada vez mais se mostrado aí, estar ao lado para colaborar, para a gente poder descobrir quem mandou matar a menina. Então, muito obrigada pelo carinho de todas as companheiras e companheiras que têm caminhado junto comigo nesses últimos dois meses e meio. E isso significa muito, tanto para mim quanto para a minha família, com certeza, o seu posicionamento. Obrigada. Foi um trecho da reunião ministerial que rolou hoje lá do Lula e a Aniele Franco falando muito emocionada porque até o momento não descobriu absolutamente o que que levou alguém a assassinar de forma cruel, né? Forma cruel. A pessoa que fez sabia muito bem o que fez. Sabe por quê, Cesar? A gente tem que lembrar que a Marielle e o Anderson, eles foram mortos com tiros em lugares do corpo que desfiguram a pessoa. Você tem que fazer velório de caixão fechado, entendeu? É um negócio assim absurdo, é uma dor ainda maior para a família. Não é um crime qualquer. Não é um crime qualquer, não é uma bala perdida. Não é nada disso. A bala perdida é muito triste, obviamente, é uma tragédia. Só que uma bala perdida, meu irmão, é muito diferente de você metralhar um carro onde estava uma vereadora em pleno exercício do mandato. Exato. E a própria história subsequente da Aniele é um sintoma muito claro da força da Marielle, né, cara? Eu não estou, em hipótese alguma, desqualificando a própria Aniele, que tem todos os méritos, a luta dela individual, entende? Mas, a meu ver, também seria ingênuo negar que a força do nome da Marielle é um aspecto preponderante a ser considerado aí, entende? A Marielle era uma potência, cara. Ela não se deixava interromper. Ela era... Você imagina assim, por exemplo, a Marielle discutindo com esses parlamentares aí, esses lacradores biscoiteiros hoje, entendeu, cara? Vai se atropelo, cara. Vai ser chacoalho de cima a baixo, você vai sair tonto, vai gaguejar, tá entendendo? Vai te atropelar, irmão. Vai te atropelar. Não adianta você vir com essa abordagenzinha, lacradorazinha tua aí, que a mulher vai te passar o carro, meu irmão. Não vai sobrar nada, entendeu? E a Aniele, agora, além de ser ministra, foi capa da Times, acho, né? Ela foi a primeira mulher brasileira, a primeira e única. E isso demonstra, a meu ver, Helder, o porquê que a Marielle assustava tanto. Entende? Porque ela era uma força política, socióloga, preparadíssima, e que não vai abaixar a cabeça, mano. Você não vai mandar a mulher calar a boca, você não vai falar alto com ela e ela vai se intimidar. Não vai, meu irmão. Não vai, entendeu? E o pessoal ali sabia que ela era imparável, que ela ia chegar às últimas instâncias do ordenamento político nacional. A meu ver, passa por isso, entende? E eu acredito que, ao tentar, né, ao tentar calar a Marielle, as pessoas que cometeram esse crime, eles, por outro lado, deram força para o movimento que surgiu ali, de deputadas, deputados, que eram alinhados ao pensamento da Marielle, que foram eleitos, foram eleitos, se transformaram em bons parlamentares. Então, não tem como calar uma ideia. Não tem como calar uma ideia. Você pode calar uma pessoa, mas a ideia você não tem como calar. E a Marielle é uma ideia viva. Infelizmente, uma das nossas, que nos deixou, não está mais entre nós, mas a ideia Marielle Franco é uma ideia viva. Não tem como calar, cara. Vocês tentaram, mas não existe. O movimento não tem como ser preso simplesmente porque você vai lá e ameaça geral. Vai ter que ameaçar o mundo inteiro. Vai ter que ameaçar muita gente para calar um movimento. E a Marielle está aí, viva, como ideia, seja por meio da irmã, seja por meio de outras parlamentares, mas é isso que ainda incomoda tanto os bolsonaristas, e não é à toa que eles colocam toda hora o nome do Celso Daniel no Twitter, nos trending topics, para lembrar desse crime como se isso fosse o suficiente para apagar as nossas cobranças e lamentações pela morte da Marielle Franco, que hoje, 14 de março, completa cinco anos. Cinco anos, bastante tempo aí de investigação, e não se chegou no porquê desse crime horroroso, bárbaro que aconteceu. aconteceu.